Mas, como o Hilton, que conhece de equipamento, de taco, e a gente tem uma curiosidade que quando a gente vai comprar taco ou experimentar, sempre tem um taco padrão, né? Que é o Ferro 7, né? Sim, exato. É o taco para testes. Todas as marcas, elas têm um taco para você poder comparar um com o outro. Se não, você vai bater o Ferro 6 de um, o Ferro 7 do outro, a distância vai ser diferente. Você está comparando coisas diferentes. Então, é um padrão de mercado, o Ferro 7 é o taco de demo. Sempre foi Ferro 7 ou teve... Não, alguns anos atrás era o Ferro 6, mas eles viram que o Ferro 7 é mais fácil de bater. Então, é mais fácil de você usar, comparar. E o Ferro 7 é o ferro mediano, né? É o meio do jogo. É o meio do jogo, literalmente. Nós temos aqui uma sequência de tacos, né? Qual a idade desses tacos? Vamos lá, eu tenho lá um Ping I2, que esse taco é de 82. Aí eu tenho um Lynx, que é de 84. Eu tenho na sequência um TaylorMade Burner. Todo mundo conhece o Burner e tal, mas nunca ninguém viu um modelo original, que é esse de 93. Eu tenho um taco profissional, que é o da Exotics, que é de 2017. E tem esses três modelos que são lançamentos desse ano. Um Callaway I Smoke, um Cleveland XL e um Toured E524. Um Callaway I Smoke, 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 um Callaway I Smoke